Vamos, 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 vamos Glória a Deus Faia, como é que é? Faia, bobo Faia, bobo Aleluia Glória ao rei Fala, Dracuna Aleluia Eu estou feliz Porque o Espírito de Deus se encontra em nosso meio Eu acredito Que o Espírito de Deus Nesta noite Vai falar de forma clara E a palavra de Deus Vai chegar de forma objetiva Aos nossos corações Quantos querem receber aqui Deus Derrote a mão e dê um Glória a Deus Aleluia Amém Glória a Deus Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia Por gentileza Eu gostaria que vocês abrissem Em Joel, capítulo número 2 Joela Prova Joela Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia É... Não é bem, gente? Tá, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia Vocês não estão aí, então, Joela Próximo eu Porque Randi a gente vai cair, mas não vai ficar muito, então não vai ficar com ele, não vai ficar com ele. Prorok Joel, 2, versículo 28. O que é isso? 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 Ok. O que é isso? É assimilou. É isso? O que é isso? O que é isso? Olhe meu Deus. Os irmãos e irmãs irmãs, os irmãs irmãs, os irmãs irmãs? Eu vou não conseguir mais uma vida. Ela é isso. Então, vocês deixaram eu a minha lóga. �... Obrigado. Glória a Deus E há de ser que depois derramarei o meu espírito Sobre toda a carne E vossas filhas Vossos filhos e vossas filhas profetizarão E os vossos velhos terão sonhos Os vossos mancebos Terão visões E também sobre os servos E sobre as servas naqueles dias Derramarei o meu espírito A potem velha moga duha na xilkitchau E vossos sinove e vossos turques Prorocovas bendam Vossos statos bendam Bendam snili A vossos modentes bendam Vizem Atáque na suge Sozul Velha Ove Moga duha Glória a Deus Fala Nesta noite eu quero pregar sobre o tema Uma igreja poderosa Levante a mão e repita comigo Uma igreja poderosa E a chába na me pomagale A ver 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 E movile Movil Sao Pernoche Gosto Peune Mosse Aleluia Aleluia Isto é o que foi dito pelo profeta Joel O profeta Joel profetizou Sobre o que tem se movido nesses séculos Sobre a igreja do Senhor Se chama Espírito Santo De Deus Jesus disse assim Pai Jesus Cristo Mouveu tak Recebereis poder Ao deserto sobre vós O Espírito Santo E ser-me as testemunhas Tanto em Jerusalém Samaria Judeia Até os confins da terra Chegou até aqui Na Polônia Até os confins da terra O Espírito de Deus Nos reuniu nesta noite Para mais uma vez Nos capacitar Nos encher O que vai prevalecer Vai ser uma igreja poderosa Uma igreja poderosa Ela não tem medo de demônios Uma igreja poderosa Ela caminha Debaixo Do poder Do Espírito de Deus Nada 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 Pode parar Nós ativamos Uma igreja Côstio Poderosa Pelo de nós Poderosa Pelo de nós Poderosa Pelo de nós Pelo de nós Aleluia Fala de para isso Fala de para isso Fala de para isso Fala de para isso Eu estou sentindo a presença Eu estou sentindo a presença de Deus 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 Ten poder Má morte Isso é sua vida É morte O que faz uma igreja poderosa caminhar? Não é a prata Não é o dólar Não é o euro Não é a moeda desse país O que faz uma igreja poderosa caminhar É só o tênis Só o tênis Só o tênis Só o tênis Se chama Espírito Na jiva Sento Du Svente Du Há Do Aleluia Uma igreja sem o Espírito Santo É uma igreja fria Iceberg Gelada Não caminha Parada Não avança Não cresce Não tem sabor Não tem visão Mais uma igreja Cheia do Espírito Ela caminha Ela tem visão Ela evolui Ela está crescendo Ela vai crescendo Sabe o que vai acontecer na Polônia? Ela vai incendiar a Polônia Sabe o que é do seu Espírito? Sabe o que é do seu Espírito? Quando se fala em Polônia Nós logo lembramos Dos campos de concentração Nós lembramos do comunismo Mas é um profetismo nesta noite Que a Polônia De Polska Não será mais lembrada Polska não vem de pamentar Nesta que posso Pelos campos de concentração Despovou do tych guetos Pelo peso do comunismo Mas a Polônia Ela é Polska Será lembrada Vem de pamentar Porque o Espírito de Deus Estará mandando poder Vem de dar o nós Poder 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 Quando você ligar a TV Daqui um tempo